Fala pessoal, aqui é o Tenente Thiago Henrique. Cara, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, é um dos vídeos mais vistos aqui no canal, se você não viu, dá uma olhada aí, sobre o que o militar deve fazer ao ser abordado pela polícia. E muitos jovens sempre me perguntam assim, Tenente, como que é a relação do cadete com a polícia quando o cara é abordado na rua, quando de repente o cara está de férias e ele é abordado, enfim, como que é essa relação? E é uma pergunta interessante, eu tinha essa curiosidade também, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o militar, por ser militar, ele não vai receber nenhum tipo de tratamento especial durante uma abordagem policial, então não espere que você vai ser abordado lá por uma equipe policial lá, por um soldado, um sargento, e você vai falar, ô guerreiro, eu sou cadete do exército, e o cara vai falar, ô senhor, então pode ir embora, não precisa... Não, tá? O procedimento vai ser feito com você, assim como vai ser feito com qualquer cidadão. Agora é lógico, normalmente, depois que o militar se identifica, ele mostra a sua identidade, normalmente o militar, o policial militar lá, ele conversa com uma escamaradagem ali com o militar, tá certo? Com o militar do exército, normalmente é assim que funciona. Todas as vezes que eu fui abordado pela polícia, e aí eu passei pelo procedimento normal, mostrei minha identidade e tal, e aí eu falei pro cara, eu sou militar e tal, quando eu já era tenente, inclusive eu tinha meu porte de arma, então eu já me identificava e falava que eu tava com minha arma dentro do carro ou comigo, pro militar ali, pro policial, ele não tomava um susto de perceber que eu tô armado, né? Então, normalmente, eu já ia falando, policial, eu sou tenente do exército, eu tô armado aqui, inclusive, mas minha documentação, ela tá aqui no carro, tá? Eu posso mostrar ela pra você. Então, normalmente, quando o cara via a documentação, ele relaxava, ficava mais tranquilo e tratava você, né? De uma forma mais até respeitosa ali, de uma forma mais... entre militares, tá? Mas não espere, né? Maltratar um policial ou, pô, só porque você é tenente, ou porque você é sargento, porque você é cadete, né? O cara vai te tratar de uma forma diferente. Não, não é assim que funciona, beleza? Você vai ser tratado como qualquer pessoa, e aí, normalmente, depois que você se identifica, o policial ali, ele te trata ou não, né? De uma forma mais cortês ali, de uma forma mais... entre militares, beleza? Agora, importantíssimo, né? Nós recebemos, normalmente, o tratamento que nós damos pras pessoas. Então, porra, se você é abordado pela polícia, e aí você começa a agir de uma forma, porra, boçal, né? Ah, eu sou tenente, eu sou sargento, né? Aí você... O soldado, por exemplo, da PM, manda você descer do carro, e você... Porra, nenhuma, não vou descer do carro, eu sou tenente. Cara, você vai ser tratado como você tá tratando o cara. Então, o que eu indico é que você respeite as pessoas, independente, não, independente se o cara é soldado, se o cara é sargento, se você é general, cara, você tem que respeitar as pessoas, tá? O respeito entre pessoas vem muito antes do posto ou graduação do militar, tá certo? Então, trate o militar, independente se ele é inferior ou superior hierarquicamente a você, em todas as situações, beleza? É principalmente na rua, né? Porque o policial, ele vai tá passando por uma situação de estresse, né? O cara vai tá ali de madrugada, às vezes, abordando pessoas que são deseducadas, né? Que são mal educadas, pessoas que, de repente, vão maltratar o cara. O cara... A atividade policial é extremamente estressante, tá? Então, trate com respeito as pessoas, que, em geral, você vai ser tratado com respeito também, beleza? Então, espero ter tirado essa dúvida aí pra galera que sempre me manda esse tipo de pergunta. Se você tem dúvidas, manda aqui abaixo. Aliás, eu queria te indicar, cara, se você não conhece ainda, o nosso blog, tá? Elite1000.com.br barra blog. Tem muito conteúdo militar lá e muitos de vocês ainda não conhecem, tá? Então, dá uma passada lá que, certamente, você vai curtir muito os conteúdos, beleza? Fica na missão, curte o vídeo aí e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!